Sei que queres, Senhor Sei que podes, ó Deus O impossível não existe Se eu acreditar em Ti Se eu acreditar em Ti As muralhas caíram As correntes se quebrarão Se eu acreditar em Ti Se eu acreditar em Ti Restaura-me Liberta-me, Senhor Viva eu quero ser No Teu santo nome Restaura-me Liberta-me, Senhor A marca da vitória É o Teu sangue em mim As muralhas caíram As correntes se quebrarão Se eu acreditar em Ti Se eu acreditar em Ti Se eu acreditar em Ti Restaura-me Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor A marca da vitória É o Teu sangue em mim 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 Entrando Jesus em Cafarnaum Dirigiu-se a Ele um centurião Pedindo-lhe ajuda E disse, Senhor Meu servo está em casa Paralítico em terrível sofrimento Jesus disse Eu irei curá-lo Respondeu o centurião Senhor Não mereço receber-te Debaixo de meu teto Mas diga uma só palavra E meu servo será curado Não sei qual a situação Que você está vivendo Eu não sei o que você tem passado Mas o Senhor quer restaurar a sua vida O Senhor quer restaurar a sua casa O Senhor quer enxugar as suas lágrimas Então diga ao Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor Restaura-me Liberta-me, Senhor Senhor Restaura-me, 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 Senhor A marca da vitória é o Teu sangue em mim A marca da vitória é o Teu sangue em mim A marca da vitória é o Teu sangue em mim A marca da vitória é o Teu sangue em mim A marca da vitória é o Teu sangue em mim A CIDADE NO BRASIL